Eu queria dizer que, tá tudo muito corrido, várias vistas pra fazer Mas, escuta minha voz, tenta ficar bem Nesse final de semana vou arrumar um tempo Pra gente se curtir, beijo nega, tô com saudade Só não entra um desespero, eu vou pro estúdio gravar um hit E depois te espero, claro que te quero, claro que te quero Pensei em ti o dia inteiro, teu abraço me esquenta E alivia a dor, poder do amor aconchegante E essa moça é tão bela, tão bela O teu sorriso é valioso e brilha mais que um diamante Me encanta, é pra ela que o guiço canta Então cuida se não desanda, ciranda Incomodas é por vim, paranoia dança Entre a razão e a emoção, desequilibra a balança Preciso cuidar dessa minha insegurança Preciso trabalhar no dom de ter confiança Sorriso mais meigo, feliz igual criança Graças a Jala não perdi as esperanças Isso tá no palco, meu sonho de moleque Pai tá orgulhoso, meu filho fazendo rap Mãe tá orgulhosa, meu filho fazendo rap Deschavando o flow no trap e no boom bap Tô lendo pra caralho e treinando o dobro Que é pra no futuro eu ver os plano acontecendo Meu tá de respeito sempre prevalecendo Pra dizer do rap não basta só ter talento O peito aperta quando eu lembro de nós Mas eu prometo daqui a pouco eu tô aí Gato eu tô no jogo, progresso pra nós Salve nega, acabei de gravar aquela love lá Tô saindo agora do estúdio, vou dar uma passadinha aí pra te ver Daqui a pouco eu tô aí